Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá Até sem palavras Ele vai te responder Pois Ele entende quando você quer chorar Sabe de tudo, mesmo antes de falar Ele conhece o teu sofrer, a tua dor Sabe perfeitamente onde ela está Por isso eu sei que mesmo sem palavras O Senhor te ouvirá Ao dobrar os seus joelhos Em meio às lágrimas você clama a Deus Sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir E em meio a sofrimento que causa lamento Não sabe o que fazer Deus responde as orações Deixa Espírito Santo falar com você Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá Até sem palavras Ele vai te responder Pois Ele entende quando você quer chorar Sabe de tudo, mesmo antes de falar Ele conhece o teu sofrer, a tua dor Sabe perfeitamente onde ela está Por isso eu sei que mesmo sem palavras O Senhor te ouvirá Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá Até sem palavras Ele vai te responder Pois Ele entende quando você quer chorar Sabe de tudo, mesmo antes de falar Ele conhece o teu sofrer, a tua dor Sabe perfeitamente onde ela está Sabe perfeitamente onde ela está Por isso eu sei que mesmo sem palavras O Senhor te ouvirá Mesmo sem palavras O Senhor te ouvirá Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto